Esse é meu rio Um convidado muito especial, Dr. Emílio Miri Lopes Um arpista? Claro, nosso programa tem música erudita Dr. Emílio, é com você Esse é meu rio Um arpista Um arpista Um arpista Professor Miri Lopes, filho Saúde natural na terceira idade da UNAT Os traz uma história Quando eu tinha três aninhos, meu nome era Emilito Por primeira vez na minha vida, eu cruzei as minhas mãozinhas Na sala de jantar da casa dos meus avós A minha vovó Ivone, casada com o pastor Emanuel, na colônia Valdense, cidade de Arginho do Uruguai Fazia que a cada refeição nós agradecêssemos o pão de cada dia e o nosso alimento Essa vovó teve seis filhos A minha mãe Lilete é a primeira e a última é a mãe de quem eu vou apresentar daqui a pouco, Nicolás Carpe A família, desde o ano de 81, reunia os seis irmãos, dois faleceram jovens, mas os quatro que sobreviveram com todos os seus filhos Ficaram 17 primos E desses 17 primos, cinco resolveram continuar a história da família E uma grande casa, que era a casa dos avós Que está no livro de história contado pela mãe do Nico, René Carter O Voo de Uma Vida, ela nos conta de como foi feito pelo casal a Casona, que é o nome da Casa Grande do Uruguai E esta Casona Familiar, nós estamos ampliando Porque eu trabalho há muitos anos com maniagem de meditação do Instituto Unigma do Rio de Janeiro Estamos trabalhando para fazer uma unidade da família, da unidade familiar da família dos galãs com a paz mundial Eu estive na Índia no ano de 96, como aluno do professor Tatant, o Kuhripoche, guru do Budismo tibetano na Califórnia E então resolvemos fazer um projeto, uma pousada campestre, um lindo cenário Que é um cenário de campo, com passarinhos, com flores, com muita pureza Onde a paz é um ambiente natural E estamos juntos, eu, o futuro herdeiro desse projeto, que é meu primo Nico Uma prima que não está aqui, que está no Uruguai, é quem recebe os ovos Então assim, Ivoncita, o Ivon Trois Galan, que é a neta da vovó Então ele falou, olha, a vida passou por mim Um bebê e uma pessoa de idade, pouco antes de falecer E ele fez uma música que irá apresentar a você Meu primo Nílimus Carter, mestre da arma paraguaia Música 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 Música